E você destacou aqui o Naka, era exatamente isso que eu ia perguntar pra você, Naka. Você disse que o Brasil importou 11 vezes mais seringas do que exportou em 2020. Com essa informação do Igor Gadelha de que o governo pode pedir a isenção de impostos, aí sim pode beneficiar, porque a medida de evitar ou de proibir a exportação talvez não beneficiaria tanto, né? É, gente, teria pouco efeito prático restringir as exportações porque pra cada dólar em seringas e agulhas exportadas pelo Brasil, a gente importa 11. Então a gente importa muito mais do que vende pra outros países. Por isso, essa nova medida antecipada pelo Igor Gadelha seria muito mais eficiente do ponto de vista da oferta de insumos pra vacinação do que essa primeira medida que restringe a possibilidade dos exportadores venderem pra outros países. Segundo o pessoal da indústria que produz esses itens pra indústria médica, são os países vizinhos aqui ao Brasil, como Paraguai, Bolívia, que são os maiores compradores das nossas agulhas e seringas. Enfim, alguém vai acabar perdendo nessa história, mas o efeito prático, sim, ao permitir, facilitar as importações, é muito melhor pra garantir o suprimento de seringas pra vacinação que até agora ainda não tem data pra começar, né? É isso que é inacreditável, né? 47 países vacinando e a gente sem uma data definida pra começar a vacinação. A última Copa do Mundo a gente tava fora, ó, sem pão. Aliás, faz tempo que a gente tá fora, né? Na Copa do Mundo, pelo menos como campeão. Obrigada, Naka. Obrigada, Naka.